Vamos, por último, fazer essa multiplicação desses polinômios aqui. Nós vamos ter x₃ menos 4x₂ mais 8 multiplicado por 2x₂ mais 5. Uma coisa interessante para se observar é que, caso o polinômio não esteja ordenado, nós temos que ordená-lo. Ordenar. E o que é ordenar? É deixar o polinômio com o expoente dele no sentido decrescente. Então, temos aqui 3, 2 e 0. Então, se ele tiver aqui, por exemplo, x₂ mais x₃ mais x, nós temos que primeiro ordená-lo. Então, esse x vai para aqui para frente, depois x₂, depois x, depois o termo independente. Isso é importante da gente lembrar, que, quando nós vamos multiplicar dois polinômios, nós precisamos primeiro ordená-lo. E o que é ordenar? É deixar do grau maior do expoente, do grau maior para o grau menor. Então, novamente relembrando, nós vamos multiplicar esse elemento por 8, depois por esse aqui e depois por esse. e depois vamos multiplicar esse elemento por esse, por esse aqui e por último por esse. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. 5 vezes menos 4x vai dar menos 20x₂. 5 vezes 3x vai dar 5x₃. 5 vezes x₃ vai dar 5x₃. Vamos ter esse elemento vezes esse, nós vamos ter 8 vezes 2, vai dar 16x₂. E observa também que nós já estamos colocando termos semelhantes x₂ abaixo de x₂. Agora, esse vezes esse aqui. Vamos ter menos com menos, vai dar menos. 2 vezes 4 dá 8x₄. Então, por que nós deixamos aqui? Porque nós não colocamos aqui embaixo. Porque como é x₄, vamos colocá-lo um pouco mais aqui à frente. E, por último, fazer esse elemento vezes esse aqui. Vamos ter 2, aqui 2x₅. Esse 2 mais esse 3 vai dar x₅. E observe também que nós tivemos o cuidado de deixar aqui x₅, 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 x₂, x₂, x₂. O x, só o x não tem aqui. E, finalmente, o termo dependente, o 40. Nós estamos separando e ordenando. Depois disso, nós vamos somar. Então, vamos ter 2x⁵, menos 8x⁴, mais 5x³. Somando esses dois, nós vamos ter menos 4x², mais 40. e esse resultado vai ser a multiplicação desses dois polinômios aqui.